Ó, 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 segurança, segurança Ô, 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 ô de vermelho, pega o de vermelho e bota pra fora Pega aquele branco lá e bota pra fora também Bota pra fora, bota pra fora Eu falei que se fizer eu não vou fazer, já não sei se eu vou fazer o grito Vamos lá